O segundo pilar dos pilares da fé Ou seja, acreditar nos anjos Então nós queremos que eles são criaturas do invisível e que nós não conseguimos ver E Allah criou os anjos através da luz Obedecem a Deus e não o desobedecem Eles têm alma E têm corpos E têm raciocínio e inteligência E têm corações E nós queremos em todos os anjos que é paz e estes atuais E nós queremos nos seus nomes como o de Gabriel Que é paz e estes atuais E nós queremos também nas suas ações tal como o anjo Gabriel que era responsável pela revelação E nós queremos também nas suas qualidades e características Por exemplo, que eles não desobedecem a Allah E nós queremos em todos aquilo que foi revelado a respeito deles